Gente, hoje eu vou testar esse truque que ela ensina a fazer um molde de sobrancelha com a embalagem dos cílios postiços. Super fácil, gente. Recorta, ó. Posiciona, aí passa sombra e fica perfeito. Olha isso. Vamos ver se funciona. Então vamos lá, amores. Ela usa essa capinha aqui, ó, que vem nos cílios postiços, sabe? Que a gente joga fora depois. Posicionei aqui, ó. Agora eu vou riscar por fora, fazendo o desenho da minha sobrancelha. Fiz o desenho aqui, ó. Agora eu vou recortar. Recortei aqui, ó, só no meio. Pega a sombra compacta com o dedo mesmo. Posiciona o molde aqui e agora é só aplicar a sombra. Prontinho. Muito fácil. Agora vamos para a hora da verdade. Eu tô chocada. Ficou perfeita a sobrancelha, gente. Olha isso. Bem preenchida e é muito fácil fazer esse molde. Ajuda super. Isso é que você joga fora. Então é sem gastar nada. Tô chocada. Me diga aqui o que acharam.